Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo no canal, espero que todo mundo goste das nossas obras diárias. Comenta aí o que você acha das suas críticas construtivas, o que pode melhorar. Ou então só comenta aí, nossa o vídeo tá top hein, valeu pelo garantir nosso almoço hoje. Se inscreve se for novo no canal e também, se puder, além de tudo isso que eu falei, apoiar com um auxílio monetário, o link do nosso Pix fica no comentário fixado na descrição. E deve ter um QR Code passando aí, é só apontar o celularzinho, doar qualquer quantidade, qualquer centavinho. Apoia demais o canal e eu agradeço do furo do coração, bora lá? Esse capítulo começa com nosso prota e a loirinha sorrindo falando, eles já chegaram? Nosso prota se vira para seu guerreiro de sangue falando, Yang Jiu, venha comigo. E o gordinho fala, isso não está bom, você nem sabe como está a situação lá? Nosso prota partindo, balança a mão falando, pessoal da família Huo, da família Xiang e da família Dong e também da família Don Mu, venha comigo. E também diz, que o Himeng, você comanda as coisas por aqui e ela concorda. As garotas da seita de mulheres lá questionam, e quanto a nós? Nosso prota se vira sorrindo falando, todos vocês fiquem aqui e descansem um pouco, não é algo tão importante. E vemos ele, seu primo e o gordinho partindo de sua mansão e o gordinho questiona o que estava acontecendo. Nosso prota fala que também não sabe e sorrindo parte correndo gritando, vamos! No caminho ele estava pensando por que eles teriam parado King e Hian. Seu primo logo atrás fala, você sabe quantas pessoas ela trouxe junto? 30 pessoas, são todas de altas habilidades na alquimia e vieram tudo do vale medicinal. Assustando nosso prota que questiona o que? O gordinho fala, por que o pessoal do vale medicinal viria para participar da competição da herança? E seu primo fala que também não sabe, mas dessa vez vieram aqui para apoiar Yang e Kai, assustando o gordinho que fala, mas que merda, como você conseguiu convencer tantas pessoas do vale medicinal viriam até aqui? Nessa hora nosso prota, sem responder, percebe algo e para. Parado, vemos que ele estava irradiando muita energia, assustando o gordinho e o segundo mestre da família Xin Yang. Nosso prota se vira falando, segundo o jovem mestre, fique por aqui, assustando o figurante e passa por ele que fica resoluto. Encarando ele, nosso prota fala, Senhores, por favor, acampanhe o jovem mestre Xin Yang de volta, quando chegarem aqui o Himeng vai dar as ordens. E eles partem rapidamente. O gordinho questiona, o que você está planejando? E nosso prota resoluto encarava para frente e fala, Precisamos pensar em algumas coisas ou não vão conseguir trazê-los de volta. O gordinho suando questiona, por que eles ousariam agir contra os discípulos do vale medicinal? E nosso prota responde, que eles preferem ofender o vale medicinal, para não deixar que ajudem seu inimigo. Nessa hora, vemos a prima do nosso prota, o figurante Qin Gela, a namorada do nosso prota, cercados por alguém. Os alquimistas do vale medicinal estavam resolutos, protegendo a retaguarda, e vemos que a situação estava começando a escalar para algo maior, quando o segundo jovem lord da família Yang chega. A prima do nosso prota encara ele, e do outro lado, vemos que também o quinto jovem lord estava presente. A prima do nosso prota sem graça fala que era por isso que disse que eles deveriam ter se disfarçado antes de entrar na cidade, e agora eles estavam cercados porque ninguém ouviu seu conselho. E questiona o que deveriam fazer agora, e o Qin Gela fala que não era para se preocupar. Depois que acabar com ele, eles podem continuar. E questiona, Quatro jovens lordes estão querendo iniciar uma briga contra o vale medicinal? O sexto, ou o sétimo irmão, que eu não recordo, fala que nunca fariam isso sorrindo, e simplesmente fala, Senor Ki, você deve estar brincando. Inritando ele, que fala que nem mesmo Yang Rin Han teria coragem de tratar com tanto desrespeito. O segundo jovem lord entrando na conversa fala que ele era um convidado de um lugar longe, porque não vem até sua casa? Inritado, ele fala, Não adianta se esforçar, por favor, fiquem longe de nós. Deixando o segundo irmão pensativo, que nessa hora fala, Ah, entendi, tem alguns problemas que gostaria de consultar com você, mas primeiro você estaria disponível? Inritando muito ele, que fala, Você quer saber se estou disponível me cercando com tantas pessoas? O segundo irmão, arrumando a solução, fala, Bem, enquanto eu estava participando da minha experiência de vida nesses últimos anos, encontrei uma erva espiritual muito estranha. Era uma flor brilhante, com sete cores e um rosto de bebê. Ouvindo isso, o cara que estava anteriormente irritado, fica todo feliz, questionando, O que aconteceu a seguir? O segundo jovem Lorde fala que sempre tenta pegá-la, mas ela sempre foge dele, fazendo carinha chamar ele de idiota com raiva. Ele fala, Sim, eu sou realmente um idiota. E que em G questiona, qual é o resultado final? Você conseguiu pegar a flor espiritual ou não? Ele fala que após tanto perseguir, ele conseguiu pegá-la. Então, ele seguiu o conselho de um alquimista, e então prontou no arenito, mas agora está começando a murchar, deixando o alquimista totalmente irritado que fala, Idiota! Um completo idiota! Quem foi o idiota que disse para plantar a flor espiritual bebê de sete cores no arenito? O segundo irmão, o cumprimentando, fala, Por favor, me deixa explicar direito. E o alquimista, que já estava completamente irritado, fala que a flor espiritual bebê de sete cores emite um grito que pode ajudar na hora de aumentar o poder espiritual de alguém. Essa flor espiritual também pode ser usada como ingrediente na criação da pílula da nutrição de alma de classe mistérios. Se você plantar no arenito, só vai durar por algum tempo, mas logo começará a murchar. A pessoa que te passou esse tipo de conselho não é digno de ser chamado de alquimista, e vemos o segundo irmão falando, Ah, então é isso, muito obrigado pelo seu conselho, e o alquimista fala que talvez não seja tarde demais, mas se já estiver assim por mais de seis meses, ela se tornará inútil. O segundo irmão fala que ele tem total razão e que vai fazer como ele ordenou quando chegar em casa, e completa dizendo que acabou sendo um pouco grosseiro. Se ele achar melhor... Mas nessa hora, o alquimista já fala que a flor ficará completamente murcha se demorar. Mesmo que ele diga que o céu está caindo, ele não irá com ele. O segundo irmão pensa, Mas isso é um ingrediente de alquimia, ele não deveria recusar. Nessa hora, alguém grita, Não bloqueie o meu caminho! Assustando os figurantes e o segundo jovem lord, e nessa hora, todos os irmãos ficam em choque quando percebem o irmão mais velho chegando. Ele chega falando, Eu e Yanghei o cumprimenta, e o alquimista fala, Muito bom! Se curvando, ele fala, Tenho algo para perguntar e gostaria de saber se você concorda ou não. E o alquimista fala que enquanto não pedir para fazer alquimia para ele, tudo pode ser discutido. O irmão mais velho fala que ele ia pedir exatamente isso para ele fazer alquimia para todo mundo. O alquimista sorrindo fala, Irmão mais velho é da família Yang, eu realmente aprecio a sua conduta, mas dessa vez, eu não vim até a cidade da guerra para ajudar alguém. Deixando o irmão mais velho sem palavras, que fala, Me desculpe por perturbar o Senyo, que se vira e parte assustando o segundo irmão. O segundo irmão questiona, Senyo Kim, você realmente não veio aqui para ajudar alguém? Resoluto, ele fala que sim, não veio para ajudar. Na verdade, ele veio apenas para estudar o caminho do alquimia. O segundo irmão pensa, Essa razão é um pouco forçada, não? Com isso, tem apenas duas possibilidades sobrando. Mas para Yang Kahn seria impossível, poderia ser... Nessa hora, ele percebe alguém chegando, e todos olham para trás. Era nosso prota, o gordinho e seu primo, e o gordinho sorrindo fala, Oh, você realmente está se esforçando. O guerreiro de sangue fala, Yang Ji-woo, e cochicha algo com seu jovem Lorde, e o quinto também fala, Hã? Está todo mundo aqui? A namoradinha do nosso prota fala, Irmão mais novo! E vemos ele cumprimentando ela, que fica coradinha e desvia o olhar sem graça. Todo bobo ele chega falando, Irmão mais velha, deixando a garota mais coradinha ainda, seu segundo irmão com raiva, o seu outro sexto ou sétimo irmão também, e o alquimista entra na conversa falando, Irmão mais novo Yang! E vemos nosso prota o cumprimentando, como o irmão mais velho Kim, e também cumprimenta a tia Xin Yang, a tia Lan, e o tesoureiro Meng, deixando seu segundo irmão em pânico, pensando que essas duas devem ser ajudantes, que vivem junto com o grande mestre Changfu Shang. O quinto irmão encara nosso prota conversando com eles, e pensa, por que o mestre Changfu Shang faria isso? O segundo irmão entra na conversa falando, Senio Kim gostaria de uma explicação sua, e o alquimista, disse que assim como falaram, eles só vieram até ali para estudar o caminho da alquimia. Em todo caso, a sua família não tem nada para o meu vale medicinal. E vemos o segundo irmão falando, que se ele só quer estudar o caminho da alquimia, então por favor, venha até a minha mansão e fique à vontade. O alquimista Kim fala que não vai adiantar, e questiona se ele por acaso tem algum grande mestre de alquimia, capaz de ensinar algo para ele e os discípulos do vale medicinal. Gritando ele fala, Não temos, mas existe algum com o meu nono irmão? E olha para trás resoluto pensando que resolveu a situação, mas o alquimista Kim fala, Sim, ele tem. Nessa hora o segundo irmão fala, Se você vai insistir nisso, então me perdoe por ser grosseiro. Deixando o alquimista com muita raiva questionando, O que você planeja fazer? O segundo irmão fala, Eu não tenho escolha se não fazer isso, então por favor, entenda o meu lado. E vemos o quinto irmão pensando que mesmo que unirem força com seu segundo irmão, só vão conseguir segurar o pessoal do Kim Z. Nessa hora, vemos nosso próton um pouco sério e resoluto questionando, Você tem coragem de azir assim como se eu não existisse? Ele aponta com raiva falando, Aqueles que pensarem em atacar os meus aliados, terão que passar por mim primeiro. E vemos o segundo irmão debochando, falando, Nono irmão, está querendo sair tão cedo da competição, não seja idiota. Sorrindo, nosso próton fala, Segundo irmão, pode me testar se quiser. Assustando os três jovens lordes que estavam com ele. E vemos o segundo jovem lorde pensando, quero bam bam bam, gritando, Vamos juntos nos juntar e ensinar uma lição para nosso nono irmão, de como respeitar os mais velhos. E vemos o quinto irmão gritando, Tem razão, Vamos, vamos ajudar o segundo irmão. E os três começam a atacar nosso próton que desvia facilmente. O quinto irmão começa a rir muito pensando que já tinha ganhado, e o segundo irmão pensa, Yang Ji-woo, Nessa hora ele grita, Capturem eles! E vemos dois anciões partindo para a batalha. Nessa hora, vemos o vale medicinal simplesmente cruzando os braços, como se estivesse enfrentando insetos, filho. Eles encaram o segundo jovem lorde em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção, deixando ele inquieto. Nessa hora, simplesmente vemos a namorada do nosso próton exalando muita energia em forma de uma pirâmide, assustando os dois anciões que ficam em pânico questionando, O QUE É ISSO? Vemos uma cúpula protegendo todo mundo do vale medicinal, assustando os dois velhos. Vemos os dois ataques dos velhos batendo na cúpula. Os dois esperam para ver o resultado, mas como nada aconteceu, o segundo irmão irritado, bufa falando que eles vieram preparados, e gritando, pede para que os dois quebrem logo isso. Os dois gritam mais uma vez, fazendo outro ataque, mas que bate na cúpula, e não surte nenhum efeito, e os alquimistas debochavam dele lá dentro. O segundo irmão, fica com raiva, mas nessa hora, ele percebe que a cúpula começou a se quebrar. Só que assim que a cúpula se desfez, no céu como estrelas cadentes, ele olha para um brilho, ficando totalmente assustado, quando espadas de luz começam a chover sobre os dois velhos que em pânico questionam, o que é isso? E tentam se proteger com o máximo que tem, e sofrem muito sendo arrastado para longe, e vemos que um até cuspiu sangue dentro da cúpula. O segundo irmão, simplesmente olha para isso assustado, e vemos que lá dentro tinha um velho que olha para ele com raiva, e ele fica sombrio pensando, com apenas um movimento fizeram isso? O quanto eles são fortes? Será que eles tem um cultivador que está acima da alma nascente? Por que o vale medicinal esconderia o mestre com ele? Nessa hora, vemos que as espadas se juntaram em um broche de estrela cadente, e a namorada do nosso próprio estica a mão e segura ele. O segundo irmão vendo isso, questiona um artefato, e vemos ela guardando um artefato, enquanto o segundo irmão se questionava, de onde veio essa garota? Nessa hora ele fala, vamos embora, assustando a garota que estava a seu lado, questionando, o que? Junto com seu guarda de sangue, ele parte sem dar explicações, assustando ela, que vai atrás questionando, esperem por mim! Ela fala, segundo o jovem lorde, por que está desistindo tão facilmente? Esse não é seu estilo! E vemos o segundo jovem lorde, não respondendo, e avistando um figurante, que fala, segundo o jovem lorde, tem muitos movimentos dentro da mansão do Yang Kai, e parece que Guganhee também foi deixado para defender. Ele pousa na frente dele, falando, entendi, pode voltar, que simplesmente desaparece. O segundo jovem lorde, olhando para comoção na cidade, fala que o seu nono irmão, tem muita coragem, mas dessa vez, ele venceu por deixar tantas pessoas, e um guerreiro de sangue, protegendo a sua mansão. De volta à cidade, vemos os três irmãos, que foram usados como bode expiatório, encarando nosso prota, que estava sorrindo. O quinto irmão, percebendo algo, questiona, onde está o segundo irmão? E grita, hoje você teve sorte, mas da próxima vez, vou te ensinar uma lição, e se prepara para recuar, e grita, vamos! O outro também fala, vou me lembrar disso nono irmão, e vemos todos os figurantes, partindo como um cachorrinho, com um rabinho entre as pernas. Depois disso, vemos que a tarde ficou mais calma, o tesoureiro Meng, olha para a sombra, do nosso prota resoluto. Nosso prota se desculpa, falando que acabou deixando, o irmão mais velho Kim, experimentar algo muito ruim, e o alquimista Kim Z, fala que não foi nada, nenhum deles se machucou no final, e vemos nosso prota, encarando sua namorada, falando, irmã mais velha, senti tanta sua falta, assustando o velhote Meng, e o alquimista Kim. Toda apaixonadinha, coradinha, ela questiona, sentiu? E o tesoureiro Meng, irritado, fala, ei, você ousa flertar com minha querida discípula, bem na minha frente? A prima do nosso prota, entrando na conversa, questiona, primo, também sentiu minha falta? E ele fala, eu não, fazendo ela mostrar a língua, falando, bé, primo idiota, primo fedido, eu te odeio, morra, morra, morra. Nosso prota, encarando eles, fala, pessoal, vamos voltar. Nessa hora, vemos nosso prota partindo, com a irmã mais velha na frente. A loirinha estava logo atrás, acompanhada pelo alquimista e sua prima. A loirinha chamada Lan, tenta correr para alcançar os dois, mas percebendo que nosso prota, e sua namorada estava conversando de boa na frente, vemos ela diminuindo seus passos, quando de repente seu primo chega falando, Lan, meu primo ainda é jovem, seu comportamento é muito rígido, ainda mais quando o assunto é gratidão e rancor. Mas, se você demonstrar sinceridade, acredito que isso vai melhorar o relacionamento de vocês, afinal, ele ainda é um ser humano, e vemos ela olhando para frente, e nessa hora falando, por que o jovem mestre diz isso? O primo do nosso prota fala, nada, só estou falando algo aleatório para você, e passa por ela, e começa a se divertir com sua irmã, deixando ela em dúvidas para trás, que pensa, sobre o irmão Kai. Nessa hora, coradinha, percebendo que não tem chance com o nosso prota, ela fica em silêncio com raiva. Após 30 minutos, vemos ele chegando na mansão do nosso prota, um pátio bem arrumado, e ele falando, por favor, entre. Lá dentro, vemos todo mundo sentado, enquanto uma selva chega educadamente, servindo um pouco de chá para todos. após uma hora, vemos que o rimengue chegando sorrindo, nosso prota questiona, você chegou? Nosso prota apresenta ela, como uma de suas aliadas, para seu irmão mais velho, Quinzee. Ela fala para a selva, não ficar parada, e arrumar logo, alguns quartos para os convidados. Olha lá, não vai tratar os empregados, como escravo não, hein? Tô de olho. A selva parte falando, tudo bem, e vemos Quinzee falando, ó, a jovem senhorita da família, que se vira, sorrindo, falando, saudações irmão mais velho Quinzee. Vemos que logo chegou a noite, e nosso prota conversa com um dos seus servos, por último, e parte. Nessa hora, ele se assusta, dando de cara com a Kiyo e o rimengue, parando o seu caminho. Ele fala, tem algo que gostaria de me perguntar? E ela fala que sim, ela quer saber, o que está planejando fazer, agora que estão todos tão inquietos. Nosso prota fala, não é da sua conta, e ela fala, mesmo que você não diga nada, ele ainda está indo encontrar a sua irmã mais velha, não? E nosso prota fala que era isso mesmo, deixando ela emburrada, que diz que pelo pouco que viu, pode dizer que o relacionamento deles não é normal. Ela era da seita? Nosso prota fala que sim, ela era do pavilhão celestial. Kiyo e o rimengue ainda em dúvidas, questiona por que o alquimista Quinzee, tinha tanto respeito por ela, era bem maior ainda do que tinha pelo nosso prota. Ela ainda era tão jovem, o que faz dela tão especial? Nosso prota fala que era lógico que existia razões para isso, e pede que espere alguns dias e logo vai entender. Encarando nosso prota, ela questiona se essas são as pessoas que ele tinha considerado antes, e nosso prota meio sem graça fala que sim, mas ele nunca imaginou que viria tantos deles. Kiyo e o rimengue fala, 30 alquimistas do Vale Medicinal, e um deles faz pílulas de classe mistério. Yengue Kai, você é bem conhecido. Se a notícia se espalhar, vai aparecer muitas pessoas implorando para se juntar a você, e nosso prota balançando fala que mesmo que seja algum benefício, ainda me trazem desvantagens. Você deve entender do que estou falando. Ela fala que ele já se destacou bastante, e agora tem a atenção dos outros. O que ele planeja fazer a partir de agora? Ainda vai tentar manter o perfil de fraco? Nosso prota sorrindo fala, lindinha, você está vendo apenas o efeito que o Vale Medicinal trouxe, e não analisando o quanto a presença deles aumentará no nosso poder de combate. Eles terem vindo até aqui por mim, deixou meus irmãos com ciúmes, mas não se esqueça, esse grupo não é para cultivar e usar o seu poder em batalhas. Ela fala, sim, eu fiquei muito feliz quando eles chegaram e acabei não percebendo isso, mas me diga, o poder do pessoal do Vale Medicinal não é muito grande? Ele fala, isso vai depender se os inimigos vão descobrir isso. Ela chega pertinho encarando ele e fala, mas eu descobri uma coisa, a sua atitude comigo está um pouco diferente nesses últimos dias. Você está agindo tão frio comigo? Deixando ele falando, hã? Sério? Ela sorrindo toda safadinha encara ele falando, será que você notou os meus encantos e começou a se apaixonar por mim? Nessa hora nosso atacante nato joga ela na parede, chamando ela de lagartixa que fala, o quê? Ele dá uma encoxadinha nela, depois começa a fazer carinho em seu rosto, deixando ela sem graça. Ela desvia o olhar falando, o que você está fazendo? 20 metros à esquerda, tem algumas pessoas da família Xiang, 100 metros à direita, tem dois mestres da família Huo se escondendo, no telhado em 30 metros, tem três pessoas da família Dumu. Você vai querer que eles descubram? Nosso prota encara ela falando, o que você está com medo? Somos todos aliados aqui. Além disso, eu estou querendo ficar mais íntimo de você, deixando ela toda coradinha falando, você não precisa chegar tão perto, poderia se afastar um pouco? E nosso prota fala, mas eu ainda posso chegar mais perto, não quer sentir algo novo? Nessa hora, deixando de vergonha, ela agarra nosso prota, chega ele pertinho falando, sim, me mostre, vou adorar ver sua cara, quando sua irmã mais velha nos pegar assim, e começa a respirar pesadamente, e nessa hora nosso prota, belisca a bochecha dela, fazendo ela bufar. Ele se vira falando, é legal brincar um pouco, mas não leve muito a sério, ou meu coração não vai aguentar, e vemos ela falando, baca, que significa idiota, vendo ele partir toda coradinha. Já no quarto de sua namoradinha, vemos ela pensativa, ela imagina os dois conversando, e fica toda felizinha, mano, tá apaixonadinha demais. Nessa hora, ela começa a bater na mesa, tentando negar, não, 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 não. Só que vemos a porta se abrindo, ela se assustando, e pulando na cama, fingindo estar cultivando, quando nosso prota chega. Nosso prota percebe o quarto, todo quietinho, chega perto dela, beija seu rosto, e então a pega e coloca em seu colo. Olha como ele é atacante nato. Ela pensa, ainda tem um lugar pra mim, em seu coração, toda felizinha, quando nosso prota estava acariciando ela, só que nessa hora, nosso prota percebe algo em choque. Ele vê, sei lá, o espírito do tesoureiro Meng falando, pirralho maldito, não viu que eu estou no quarto ao lado? Não me obrigue até aí te dar uma surra. E também, vemos nosso prota materializando, seu espírito falando, tesoureiro Meng, é uma coisa muito feia, alguém respeitável como você, ficar espionando a sua querida discípula. Não tem vergonha na sua cara? E vemos o velho gritando, pirralho maldito! E foi isso, com o nosso atacante partindo para mais um gol, esse cara é zica demais. Vai ficando aí, com as imagens dos domínios do cultivo, o nível das pílulas, e os físicos especiais, que apareceram até agora nesse Mauá. Eu vou ficando por aqui, espero que todo mundo tenha adorado esse vídeo, deixa seu like aí, para fortalecer muito o nosso canal, não sai sem deixar o like não, beleza? Comenta aí o que pode melhorar, se está top demais o vídeo, se salvou o seu almoço, e também, se inscreve para não perder nada, porque todo dia sai vídeo aqui no nosso canal, dando continuidade nas obras que você agradece tanto. E se quiser contribuir com o canal, você pode fazer uma doação no nosso Pix, o link fica no comentário fixado, qualquer valor ajuda demais, eu agradeço do fundo do coração, eu vou ficando por aqui, até amanhã.